Fala pessoal, JM no início do vídeo aqui pra trazer uma dica muito importante, muito boa pra vocês, tá? O Kawaii voltou a pagar para quem baixar o aplicativo, isso mesmo. É o primeiro link na descrição, o primeiro link fixado no top dos comentários. Baixe agora mesmo, porque a promoção dessa vez é de 500 reais, tá? Isso mesmo, você baixa o aplicativo e imediatamente você já ganha ali 250 reais. E usando o aplicativo, por mais 7 dias, você ganha os outros 250 reais. É uma promoção por tempo limitado, beleza? E você sim, saca o dinheiro direto para o seu Pix ou para a sua conta bancária, como você desejar. Então corra, porque é por tempo limitado. 500 reais aí, pra quem está baixando o aplicativo do Kawaii, beleza? Link na descrição e link fixado no topo dos comentários. Aproveite a promoção, tá bom? É isso mesmo, nação. Segundo informações da imprensa esportiva, o Tite finalmente aí pediu seu primeiro reforço no Flamengo. O Tite pede então aí seu primeiro reforço no Flamengo, obviamente, visando aí o ano de 2024. Na nação, nenhum reforço vai chegar por agora, pelo menos até ali, digamos assim, o final do campeonato brasileiro, tá? Que é ali previsto para o dia 3 de dezembro, a final do campeonato brasileiro. Então, antes disso, nem reforço vai chegar e nem reforço vai sair, né? O jogador vai sair, tá? Segundo informações, o primeiro pedido de Tite, Tite falou aí que gostaria muito de contar com o Roger Guedes no seu elenco para o ano de 2024. Isso mesmo. Roger Guedes, ex-Corinthians, que foi aí no meio do ano para a Arábia Saudita, sei lá pra onde ele foi. É pra aquele lado lá, dos Emirados Árabes Unidos, tá? Foi pra lá e, segundo informações, pode estar voltando ao futebol brasileiro já em 2024. E o Tite disse ali, em entrevista, que já deu, digamos assim, o nome do Roger Guedes para a direção do Flamengo tentar contratar o jogador, tá? Para o ano de 2024. Alguns jogadores ali do setor de ataque pelas pontas do Flamengo irão sair. Um deles é o Bruno Henrique e o Tite acredita que o Roger Guedes seria de grande ajuda para o clube, tá bom?